O evento organizado pelo movimento Jornada Jovem reuniu centenas de fiéis na Praça Central. A Caminhada da Juventude é um evento tradicional realizado todos os anos no período da Semana Santa. O objetivo da Jornada Jovem com essa caminhada é revitalizar a fé dos jovens, trazer momentos de reflexão sobre a paixão de Cristo e trazer também para o jovem a refletir sobre o que significa Jesus para eles. Pouco depois das 11 da noite, a caminhada saiu da praça com destino ao Morro do Calvário, na Cango. No caminho, reflexões, orações e cantos. O seu quintino participa da procissão todos os anos. É um momento de parada, um momento de conscientização, é um momento que os jovens também se encontram. E a finalidade principal é Jesus Cristo, levar esse Jesus Cristo a outros jovens também. Perto da meia-noite, a procissão chegou até o Morro do Calvário. Aqui os jovens se uniram a outros fiéis para a peregrinação até o Cristo no alto do morro. Muita fé, devoção e comoção durante as paradas nas estações. Eu sou católica desde pequenininha, então a gente tem uma trajetória na igreja. Eu acho que nessa época que Jesus toca mais o coração da gente, eu tenho um milagre em casa que é minha filha. Então hoje seria mesmo o pagamento de uma promessa dela. Milhares de pessoas participam da programação religiosa todos os anos no Morro do Calvário. Pelo caminho, as 14 estações representando todos os momentos da paixão de Cristo que convidam os católicos a seguir o exemplo de Jesus.